Damos início a mais um programa Anatomia do Poder para levar aos espectadores, aos telespectadores de todos os estados do Brasil, onde a rede de vídeo está, são todos eles, o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, universitário, através daqueles que detêm o poder. Hoje teremos, nesse décimo ano do programa Anatomia do Poder, o grande prazer de conversar com um dos mais brilhantes e jovens deputados da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, e que defende os valores que nós temos defendido sempre na rede de vida, os valores de família, os valores de uma sociedade justa, de uma sociedade não levada aos radicalismos que provocam esse mal-estar constante e, às vezes, até o ódio entre os próprios concidadãos. De tal maneira que temos como presença o deputado Luiz Filipe Orleans, que é descendente de toda a família de Bragança, da família que governou o Brasil no primeiro e no segundo império, e que foi aquele período, inclusive, que no parlamentarismo nós tivemos o período mais estável da República Brasileira. Quando o Pedro II, em 1847, permitiu a adoção do parlamentarismo, completou-se os 42 anos no sistema parlamentar de governo em que se discutia república, abolição da escravatura e, inclusive, aquilo que era um tema fundamental, a democracia. Os gabinetes que sucediam e, quando Deodoro derrubou o governo, os historiadores sabem perfeitamente que ele pensou que tinha derrubado o gabonete ouro preto e não o rei, o imperador D. Pedro II. E o dado mais interessante é que, quando Deodoro foi assumir a presidência, na antessala, Campos Salles disse, presidente, como é isso? Por que o senhor está com todas as condecorações recebidas do imperador? E, se não fosse o Campos Salles, ele receberia o título de presidente da República, com as contralorizações do Império. É o doutor Luiz Felipe Orleans, que está conosco. Eu gostaria de falar um pouco sobre o momento político do Brasil, deputado. Olha, nós temos aí um momento que já perdura um bom tempo, do mesmo clima de instabilidade, de insegurança, de todo nível. Eu acho que a população está acordando e eu acho que não era para ela acordar, não. Então, a população começa a despertar e vê que o arranjo de Estado é contra ela, é um arranjo de domínio, é um arranjo de controle, é um arranjo no qual ela não tem voz, não tem representatividade, muito pouca transparência. Então, a população não era para estar despertando agora, que é isso que está gerando instabilidade. Então, você vê agora o sistema reagindo ao contrário a esse levante e fechando as torneirinhas onde haviam liberdades, estão fechando as torneirinhas, estão começando a impor comportamentos. E isso está se tornando uma tirania, como clássica, como nós lemos aí bastante nos livros de vários impérios que se terminaram exatamente por causa disso. Aliás, deputado, um dado é que eu sou amigo dos 11 ministros do Supremo. Tenho livros escritos com sete deles. E dos outros três, com quem eu tenho contato, é o melhor, um deles com quem eu não tenho contato pessoal, mas vem de um tribunal do qual eu sou, professor emédito, que é o ministro Cássio. Mas todos os outros, enfim, tenho livros escritos, pertenço às mesmas academias e tenho admiração por eles. Mas no momento em que o Poder Judiciário deixou de ser um poder técnico, que não representa o povo, quando nós debatemos isso na Constituinte, eu participei de audiências públicas, quando nós debatemos que seria um poder técnico, por essa razão, aparece em último lugar. Em primeiro lugar, aparece o Legislativo, onde eu tenho situação e posição. Depois vem o Executivo, onde eu tenho só situação. Depois vem o Poder Técnico, quando esse Poder Técnico resolveu ser poder político, nós tivemos cerceamento de liberdades, prisões políticas. E apesar da qualidade dos ministros, são meus amigos e gosto deles, eu tenho a impressão que estão fazendo um desserviço com essa incursão num campo que o Constituinte não entregou para eles. Concordo plenamente. Acho que eles têm muita consciência da violação de princípios que eles estão cometendo. Mesmo que, constitucionalmente, isso até seja contemplado, esse, como diz o americano, overreach, quando você se ultrapassa as suas competências e você começa a interferir nos outros poderes, começa a interferir também em questões de normas societais, isso, de fato, você está se tornando um poder a ser limitado. Agora, como é que vai se limitar? Dentro do contexto constitucional, não existe essas salvaguardas. Porque, por mesmo aquele artigo 142, que já prevê, não é uma ruptura da lei e da ordem. A lei e a ordem virou isso. A lei e a ordem virou tirânica. Impermissível de um poder fazer isso. Então, isso que eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais crítico do contexto jurídico como um todo, menos dos agentes, porque, muito bem, eles podem até ajudar nessa mudança jurídica. Talvez alguns ali se incomodem de estarem sendo chamados de tiranos e ditadores. Mas que eles estão exercendo poder absoluto, sem nenhum limite e sem nenhum contrapeso, eles estão. Qualquer análise, qualquer analista político. Agora, recentemente, eu vi um dado, já não é de hoje, tem websites que acompanham de cientistas políticos globais, que acompanham a qualidade do judiciário. Lembrando, ao menos ao telespectador, não ao senhor, o senhor que vai me lembrar das coisas, mas ao telespectador, é que juízes independentes é uma das qualidades de ter um Estado de direito efetivo. Então, nós temos juízes independentes. Acho que o nosso judiciário é independente. Agora, ele não está com contrapeso. E isso está gerando, está atingindo exatamente o que é um juízo, o fator de ser um juízo. Então, eu vejo no mapa do mundo, em que nós temos justiça, e o Brasil está lá embaixo. Aliás, deputado, há um dado, o senhor falou em 142. Como eu participei de audiências públicas, Esses livros azuis aí são, em 15 volumes, os comentários que eu e o Celso fizemos à Constituição durante 10 anos. O que ocorre? Houve uma interpretação incorretíssima do 142. O que foi colocado? O que eu escrevi desde o início dos comentários? Como é que está escrito o título quarto da Constituição? Da organização dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Como é que está o título quinto da Constituição? Da defesa das instituições democráticas e do Estado. Quer dizer, nós sempre chamamos, entre os constituintes, os velhos professores de direito constitucional, o regime constitucional das crises. Por que o constituinte colocou o título quinto? Se a democracia estivesse se esfrangalhando, haveria a defesa que teria que ser feita pelos instrumentos lá colocados. Estado de defesa, Estado de sítio, Força Armada e Segurança Pública. E na definição do 142, está colocado que são três as funções do Exército, das Forças Armadas. Primeiro, a defesa da pátria. A segunda, das instituições. E a terceira, por solicitação de qualquer dos poderes, repor a lei e a ordem. E eu sempre defendi nas aulas que dei na Escola de Comunidade do Maior do Exército, na qual eu sou professor até hoje, há 33 anos, quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Coitados. Estavam lá, porque dava na ECM para o CPAX, no qual, no fim do ano, os coronelais iriam para os generais. E tenho uma grande admiração por eles, mas muito grande, porque acompanhei o conhecimento deles. Eu sempre defendi que, se um dia, quem solicitasse a reposição da lei a ordem fosse o Executivo, o presidente não poderia ser o comandante das Forças Armadas. Teria que ser os comandantes das Forças Armadas, e nem o ministro da Defesa, porque ele é um homem indicado pelo presidente da República. Agora, o que repor a lei a ordem não é jamais a desconstituição do poder. Por exemplo, o Supremo invadiu a competência. Um poder pede, manda repor, mandou prender alguém que não podia prender, porque a Constituição não diz, um poder acha que não deveria perder, uma briga entre o Legislativo e o Executivo, vai ao Supremo, para o nosso federal, aos forços e diz, olha, esse não vai ser preso. Sem desconstituir nada. Todos continuariam. Então, algo extremamente pontual, foi interpretado, a meu ver, maliciosamente, o 142, como seria para ser golpe de Estado, e, de certa forma, o instrumento de reposição ficou prejudicado por essa interpretação que ganhou, enfim, tornando o Supremo Tribunal Federal um superpoder. Gosto muito dos ministros do Supremo, mas tenho dito que não concordo. E nem por isso... Então, você não concorda que eles estão criando instabilidade política no Brasil? Não, estou criando, embora sejam extremamente competentes. Deveriam voltar a ser o que era o Velho Supremo. Todos eles escreveram livros, são professores. São bons juristas. Imagina que eles tenham noção plena do que eles estão fazendo. É isso que preocupa, porque toda pessoa capacitada de conhecimento, intelecto e que tem o poder na mão e está agindo de uma maneira que não consegue mensurar suas próprias consequências e não se colocam como causa, isso é preocupante. Alguma outra coisa está por trás que motiva as ações deles e a defensoria da continuação dessas ações sem nenhuma alusão a qualquer tipo de reforma. Eles poderiam agora estar propondo legislação contra exatamente as ações que eles estão tomando para equilíbrio do sistema. Mas eles acham que nem reconhecem o desequilíbrio, não acham que o que eles estão fazendo está gerando as consequências de instabilidade política e, consequentemente, não propõem nenhuma reforma e acho que precisam mais poder ainda para se manter ali perpetuados e blindados de qualquer interferência que a população, que os legisladores e que o próprio executivo possam fazer. Vamos continuar comentando sobre isso no segundo bloco. Aliás, muito excelente, muito interessante. Desculpa estar provocando isso. A sua observação. Vamos agora aos nossos comerciais.